Eu sou o Marcel e vim aqui para convidar o povo do Distrito Federal e do entorno para participar da segunda marcha internacional contra o genocídio do povo negro. A concentração vai ser aqui na Praça Zumbi dos Palmares no dia 22 de agosto e eu conto com a sua presença, venha para a luta! A gente não vai ser aqui na Praça Zumbi dos Palmares no dia 22 de agosto